A CIDADE NO BRASIL Do que é o RASA? RASA é o tecido plasmático, é a parte não vermelha do sangue e tudo que tem de linfa. RASA é o grande oceano de matéria do corpo. RASA GANDA. GANDA é cheiro, tá? Olfato. RASA GANDA. A essência, aquilo que... A da GANDA. KAKSHADARA. 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 A gente já viu esse nome antes, LANATSILA. DARA. Sustentação. NABI. Uma outra mega mágoa importante. NABI. Sempre que tem H, gente, é NABI. Não é NABI. O H antes da vogal, só deixa o som... NABI. KAKA. NABI. NABI. ANGUSTA. Tá,ANSGUSTA. MULA. MULA. MARI. E? CURCHA. CURCHA. OK? DEU PARA ENXEAREN internet todos? Adagandha 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 Kakshadara Kakshadara Nabi Não sei se você vai dar um ditado para ver se a gente consegue Angusta Mula Kurta Vamos lá? Então O Adagandha Ele é A gente já mapeou esse daqui Que é o Kapolanasa Certo? Do lado do parte final da nareia Um pouco mais para cima No osso Al Qual É o Adagandha É o ponto da lágrima Esse é o ponto da lágrima? Que escorre a lágrima Ah, tudo bem Mas no Ayurveda a gente tem 3 tipos de lágrima Uma lágrima vata que vem por dentro Uma lágrima pita que vem pelo meio Uma lágrima capa Então A lágrima vata Foi esse Tipo Onde se rola a lágrima vata Isso aí Certo? Dos dois lados Ok? As vezes eu acho que tudo isso é uma viagem De verdade Mas isso você pode testar Quando você chorar Você pega a lágrima Ou pode ser de outro alguém também Se você tiver intimidade suficiente A lágrima que vem aqui do meio Ela tem um gosto mais ácido Ela está associada às emoções de raiva Irritação Querer matar outra pessoa Chorando de raiva O choro de raiva vem aqui do meio O choro de medo O choro de desespero Vem aqui da parte interna Ela tem Não tem um gosto muito claro É o que a gente chama de adstringente Cargo de guarda-chuva E essa é a lágrima de fora É uma lágrima de felicidade É uma lágrima de Também de tristeza muitas vezes É uma lágrima de devoção É uma lágrima de É um estado de realização Uma lágrima mais doce Quando é de felicidade Assim, salgada Quando é mais de tristeza Adorei isso O gosto das lágrimas Certo? Mas você pode testar Eu já testei É... Felicidade É... Isso É isso É tristeza também É tristeza também Mas a tristeza normalmente Ela é bem mais saudável Você fica emocionada por alguma coisa Tá Tá Bom... É... A gente tava onde? É... Caxadá 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 Não, nós íamos pro Caxadá Isso, a gente ainda não tinha saído do... Desse lado Adaganda Então... Caxadá Caxadá Ele é... Mais ou menos... Essa região Daqui Que tem uma certa... Não é bem perto não É mais pra fora É uma região Que você Tem mais fofinha É meio que... Pegando... Pegando esse osso Do... Do... Dois pontos Laterais É... Ele não é exatamente no final Ó... Aqui tá... A linha do... Da axila Tá vendo? Bem pra dentro Acha um ponto sensível aí Ok? Ele não é muito pra dentro demais não tá? Ele é mais pra parte de fora O que é pra parte... Pra dentro Tá certo? Ok? Pra... Principalmente pra inchaço Nessa região dos braços Isso daqui é ótimo Pessoas que ficam mais com o braço inchado Ai... Gostoso Uh... Delícia Próximo De fora Nobe É... Esse... Junto com o Hridaya É um dos marmas mais importantes Do Ayurveda Se você tivesse assim Que botar três marmas Meio importantes pro Ayurveda Esse daqui pra vata Esse daqui... É... Mais pra pita Esse daqui mais pra capa Tá? É só pra vocês terem uma ideia Que esses mar... Esses três marmas são muito potentes Qual que eu perdi? O do Murguin Esse... Vata Isso... Que a gente fez assim... Fez a mão interlaçada Vata Esse... Nabe... Capa Capa E aqui no meio... Pita Tá? Só pra vocês terem uma noção dessa questão das regiões Onde é o nabe? Nabe é no umbigo No umbigo? Isso... Ah, esse aqui é o nome? É na abia e no umbigo Ah... Tá? Todo mundo conhece o umbigo Umbigo mesmo? Isso... Umbigo mesmo Informação divertida Para... Assim... Já que ninguém mais tá com muita... Tedes na mente Tem que enrolar um pouco pra ver se o pessoal rir É... Umbigo... Fisiognomia dos umbigos na e ovelha Ah... E eu vou saber agora... O meu tá caído Ah... Eu bem que eu boto o espaladão Umbigo... Umbigo vata... Ele é meio que pra fora... E torto... Pra um lado... E... Desforme... O umbigo... Cafa... Ele normalmente não é umbigo... É um sorriso... Ah... Porque tem mais gente ali ao redor dele... Comprimendo ele... Ok? O umbigo pita... Normalmente uma bolinha... Simétrica... E... Bem formada... Ok? Então... A ideia é o seguinte... As pessoas com a instituição mais pita... Quando você... Encostar nelas... O umbigo normalmente vai ser um... Furo... Bem definido... As pessoas com a instituição mais cafa... Vão ter a tendência... A ter um umbigo mais... Achatado... Ovalado... As pessoas com a instituição rata... Normalmente vão ter um umbigo pra fora... Ok? Pra fora? Pra fora... Como assim? Pra fora... Tu nunca viu um umbigo pra fora? Ah... Como se fosse uma... Sei... Umbigo pra fora... Como é que fala? A primeira não... Ela viajou... Eu sei... É... 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 Projetado... Pra fora... Ah... E o meu... Então... Já tá caindo... Eu tô rindo... Eu tô rindo... Ah... Esse... Esse... Também assim... Com um beijinho... É... Um beijinho? É... É... Um beijinho... É... 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 Um beijinho... De cima pra baixo... Cobrindo... Isso... É... 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 Vou fazer assim... Pra ele ficar amado... Angustamula... 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 É... Na... Esse é um ponto de acupuntura... Muito famoso também... Ele é na mão... Na região do... Ponto do intestino grosso... Qual é o número desse ponto do intestino grosso? Ig4... Ig4... Famoso Ig4... No Ayurveda... Angustamula... Ok? É... Dizem que uma pessoa tá com dor de cabeça... Não é? É... Mas essa dor de cabeça é só quando ela tá relacionada ao intestino grosso... Que... Resolve... Qualquer mão? Qualquer mão... As duas mãos tem... E... O último duraça... É o curcha... O curcha... O curcha... Ele é... Na... Bolinha da mão interna aqui... Todo mundo vendo essa bolinha da mão? Aham... Ele... Tem aqui um osso... Do polegar... E tem aqui um osso aqui embaixo... Também... Do punho... Entre essas duas coisas... Procura um lugar... Ao... Sensível... Esse já não foi? Não... Não... Ele tá ligado aqui ó... Não... A gente tinha feito no punho... Na parte... Daqui... No punho mesmo... Na pulseira... Que era o... Alguma coisa... Manibanda... Paya... Manibanda... Que a gente fez aqui... Essa parte de fora... Agora a gente tá fazendo na parte... Da palma da mão... A gente fez o talahidraia... Que era aquele... Com o dedo assim... No centro... Da mão... No coração da mão... Ok? É que tá ligado aqui ó... O que tá ligado? É... Todos esses estão ligados a... A... Horaçadato... Que é... A linfa... É o sistema de nutrição básica... Do nosso corpo... É... Uhum... Em termos de ordem mnemônica... Assim... Pra... Lembrar de... Fazer todos... A gente pode começar... Por esse do nariz... Ao redor do nariz... Descer... Pra o do... Dessa região aqui... Próximo ao ombro... É aquilo que... É... É o que sustenta a axila... A transição... Ah... Tá? É... É... Pra o... Da parte de fora da mão... É... Ir pra parte de dentro da mão... E terminar no nariz... Caramba... E você sabe que isso tem realmente... Um centro... É... Todos os mamas... Além de uma função... Sistêmica... A gente tem uma função local... Do tipo... Se a pessoa tá com... Essa musculatura aqui... Dolorida... Você vai nesse marmo... Você começa a soltar... Certo? Aí você vai pedindo pra ela mexer bem devagarzinho... E você fica mantendo algum grau de pressão ali... Conforme o movimento dela vai conseguir aumentar... Você vai aumentando um pouco a pressão no marmo... Isso vai soltando... A região... Existem também aqueles pontos... Que você aperta lá embaixo... E ele aclete lá em cima... Na marmo-terapia? Isso existe de uma maneira... Mais através de vatapitikaf... É... Mas... Não como uma reflexologia... No sentido que a gente tem de... Sola do pé... Mais do corpo... Pelo menos que eu tenho conhecimento até hoje... Ok? Fechamos o Rasa... Podemos seguir adiante... Sim? Caramba... Tá botando só 10... Quem diria... Depois dessa grande jornada... Ok? Agora a gente vai pra U... Meda... Precisa de Pozo... Que mais me deu trabalho esse daí... Eu falei... Agora é que embolou o meio campo... Aí eu fiquei negociando aí com os marmos... Até a gente chegar a um acordo... De conseguir fazer 5 pra esses daqui também... Meda-dato... Decido de Pozo... Função do Meda-dato... Recapitulação... Função psicológica do Rasa... Satisfação... Gosto... Prazer... Função psicológica do Racta-dato... Ânimo... Entusiasmo... Graça... Satisfação... Contentamento... Gosto... Felicidade... Tracta... Entusiasmo... Ânimo... É o de Pitta... Esse daí... Tá... Peraí... É mais fácil... É mais fácil anotar tudo junto... Porque senão vai ficar maior confusão... Essa informação é mais válida ficar tudo junto... Tá... Então... Raça... Tecido Plasmático... Satisfação... Prinana... Ah... É assim... Nossa... Tô satisfeito... Certo? Ok... Racta... Tecido emapoético... A parte vermelha... Do sangue... Vitalidade... Ânimo... Entusiasmo... Ok... Sim... Mansa... Muscular... Lepana... Proteção... Força... Coragem... Cobertura... Então... O primeiro é Prinana... Duraça... O segundo é Divana... Que é Duracta... Tô botando agora os nomes em Santos... O terceiro é Lepana... Certo? Então é Prinana... Prinana Pruraça... Eu botei uma tradução para vocês... Ah... Ok... A palavra em sânscrito é Prinana... A palavra em sânscrito... Porque eu traduzi para o Racta... É Divana... 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 Apareceu em alguma... Daqueles nossos mantras... Nas nossas doutras... O terceiro é Mansa... A palavra em sânscrito é Lepan... Que é cobertura... Cobrir... Proteger... Tá... Não pede do Racto... Lassa... Lassa é Prinana... Prinana... O quarto... Dato é... O Medadato... E a função... Psicológica dele... De bom... Sinal de bom funcionamento... É esse Nehan... Que é afetividade... Lubrificação... É... Baixo atrito... Ok... Bom relacionamento... É... Assim... Vaselina... Ok... Não briga por nada... Tá sempre... Conciliando as coisas... Não vai... Direto... Vai... Encebado... É... É o que esse aí? Esse é o Medadato... Que a gente vai falar agora... Mas ele é... Qual é o... Tecido adiposo... Adiposo... É... Dharana... Dharana... É da sustentação... Suporte... Firmeza... Asti... 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 Sustentação... Isso... Firmeza... Estrutura... Frame... Esse é o quinto... O sexto... É... Madja... Que é... Puran... Que é... Preenchimento... Sensação de... Completude... Sensação de... Plenitude... Madjadata... É o tecido nervoso... Ok... E o sétimo... É... Shukra... S-H-U-K-R-A... Que a gente ainda não viu... Vai ver... A seguir... Shukra... É... O... Insanjo... Eu sempre esqueço... Mas... É... Criar o novo... Estar aberto para o novo... E um certo sentido... Flexibilidade também... Não enrijecimento... Ok... Certo... Bom... Então... Vamos lá... Tenha confiança... Que a gente vai... Chegar ao Shukra... E ir para os cristais... Ok... Bom... Então... Tenha confiança... Então... O nome... Do... Os nomes do... Os nomes do Medadauti... Primeiro... Tibuka... Ti... Bu... Ka... O segundo nome... Vankri... Terceiro nome... Kanta... E a garganta... Quanto é a garganta... O quarto é... Estânia... Mula... Estânia... Mula... E o quinto é... Nabe... 1 e 2... A gente já viu o nabe... O nabe 3 e o 4... Agora a gente está vendo o nabe 1 e 2... Certo, biscoito? Sim? Posso começar a apontá-los... Pode, pode, pode? 3 segundos... Ok... Bom... Ok... Vamos lá? Então... O... Tibuka... Ele é no final do lábio... Hum...? No final do lábio... Aqui ó... Tá onde tem a... Qual é o nome daquilo? Co... Corral... Covinha aqui... Não... Mas tem covinha que é aqui também... Às vezes... Às vezes... Tipuda... Aqui... No... Final... Da... Do lábio... Nos dois lados... Tibuka... Ok? E aí no final do lábio... Com a tua boca na posição normal, né? Ok? A gente viu capola, qual era o nome daquele? Era alguma coisa, capola madia, eu acho que tinha aqui no meio do maxilar. Aqui é mais fácil. Por dentro? Não sei, é porque ele tá no osso também. É, mas é porque ele pega o osso também. Próximo é? Vankri. O Vankri, ele, bom, a gente teve o Agrapatra, que era aquela parte meio mole, meio duro do externo, lembra dele? Tem o Hrid, o Hridai, que é do coração, tem o Agrapatra, certo? Aí, aqui mais pra baixão, tem o Yakruti Plirra, que a gente já viu o fígado e o baço. Entre o Yakruti Plirra e esse Agrapatra, forma um triângulo. é na metade do Agrapatra pro Yakruti Plirra. Ele é um lugar sensível na costela, antes de ser bem mais lá pra baixo, no final das costelas. Ok? Ficou muito complexo, não é? Ah, não é na costela flutuante, não. Não. A costela flutuante é o Nabi 1 e o 2, que a gente vai chegar neles hoje ainda, daqui a pouco. A costela flutuante, a gente tem o Agrapatra, aí depois tem esse Vankri, aí depois tem o Yakruti Plirra e depois tem o Nabi 1 e 2. Basicamente assim. Aqui tem uma costela, aqui tem outra costela. Aqui tá essa parte que tem um ossinho meio mole aqui. Ok? Aqui tá a costela flutuante. Aqui tá o Agrapatra, aqui tá o Nabi 1 e 2. Aqui tá o Yakruti Plirra e o Vankri tá aqui. Ok? Aqui é o Shen. Aqui tá o Hridaya. Agora a gente tá falando desses daqui. O Vankri é esse daqui e o Nabi 1 e 2 são esses daqui. Beleza? Ficou um pouco mais claro? Deu pra visualizar um pouco melhor? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Bom, então pegando o bonde já do Vankri, vamos pro Nabi 1 e 2, que é bem nessa parte da costela flutuante. Achei? Achou? Achei. Achei? O soco seja. Achou? Ah! Agora ficou o buraquinho que tem. Tem gente que põe ele mais aqui embaixo no papo e tem gente que põe ele mais aqui, tá? Eu acho que é mais fácil de sentir no papo. Sentindo no papo aí é um ponto sensível, ok? Achou? Bem no meio do papo e canta. E o Estânia Mula? Estânia é mama e mula é raiz. Aí a gente tem versões diferentes. Tem gente que põe Estânia Mula aqui. Aqui tá o mamilo, tá? Tem gente que põe Estânia Mula abaixo do mamilo, certo? Ainda no peito. Ainda no... na mão. Tem gente que põe o mamilo e o Estânia Mula um pouco mais pra baixo aqui na região... Que dói também. Esses dois podem ser considerados Estânia Mula. Tá? Esse daqui também é muito importante pra amamentação. Certo? Ok? Então em termos de ordem pra ajudar a gravar... A gente tem... Primeiro o da face, de buca. Aí depois o canta. Aí depois o Estânia Mula. Aí depois o Estânia Mula. Depois o Vanky. E no final nada. Um vídeo pra cá também. Tchau. 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 Tchau.